A CIDADE NO BRASIL Ora então estamos num sítio que eu vou vos tentar aqui mostrar que eu nem vou dizer o nome primeiro vou mostrar isto de longe para tentarem adivinhar e segundo o edifício original de cá está surpresa desvendada como não deixa margem para dúvidas edifício original ou seja eram três edifícios temos aqui o início da estação tinha que começar com união vinícola abastecedora vinhos de pasto vinhos de pasto eu não sei que tipos de vinhos são esses mas nem quero saber deve ser vinhos para as vacas ou o caralho vinhos de pasto as vacas pastam logo tem que beber desculpem lá esta esta abordagem ah um ponto aqui já agora eu sei que há muita gente porque são considerados 6 milhões de benfiquistas mas eu vou mostrar ali o estádio do dragão encontra-se ali situado bem à frente da estação de campanha estádio do dragão e temos mais um urbano a partir em direcção a Porto São Bento que também vai passar no túnel da China número 2 reparem bem sinal amarelo ora então continuando aqui com a filmagem temos a estação de campanha estamos neste momento na plataforma que dá acesso à linha 8 e já temos ali passageiros para o Intercidades para o Intercidades que vai para Lisboa está a dar entrada na linha número 6? 8 8 o comboio Intercidades proveniente de Guimarães com destino a Lisboa Santa Polónia e feito a paragem numa série de estações IPD quem é que tem um símbolo? quem é que tem um símbolo? isto é que é um grande comboio Guimarães já vem de Guimarães e vai para Lisboa S.A. Santa Polónia ora então depois deste momento vamos continuar a nossa caminhada agora estamos a deixar campanhar para trás e estamos a entrar aqui numa zona salientar que já temos uma linha que está já por baixo de nós e vou tentar focalizar ali ao fundo há uma linha aquela ali que vem aqui que vem em túnel que vem em túnel portanto desce e passa aqui por baixo destas está a passar por baixo do nó e estamos a deixar campanhar para trás e temos aqui uma situação que é por baixo da VCI via de cintura interna do Porto temos aqui três linhas uma vem dali de trás encontram-se nestas duas supostamente é para os comboios que vêm em marcha da estação de Contumil ou seja mais utilizada por comboios de marcha comboios que vêm em vazios para começar os seus serviços e depois temos aqui as linhas principais temos aqui o Bruno três linhas principais por baixo da VCI do Porto e ao lado serviço do metro do Porto e já que estamos a falar neles já agora salientar que vem ali um com destino ao estádio do Dragão com destino ao estádio do Dragão metro do Porto e vamos continuar então por baixo da VCI então até já vamos optar por esta linha que é que tem mais trânsito é que tem mais trânsito é que tem mais trânsito comboio urbano com destino a Porto mais um que tem mais trânsito proveniente de Praga vai funcionar o carasco vamos a parar vai dar a entrada na linha número dois vai dar a entrada na linha número dois com um comboio urbano estacionado na linha número um ou a dar a entrada na linha número um lá ao fundo a filmar a seguir já agora a velocidade máxima permitida neste a partir deste sinal é de 50 km por hora e este é para ti e este é para ti Elzé Pai a tia do Dragão a partilhar um canal é óbvio não é bem este barulho e se este está bem fazido? a partir a partir oi 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 Destino a Porta Ambien Assim aparece o meu também É um homem Precedência Guimarães Ora temos o famoso comboio UTD Aí está Isto sim, isto é que é um comboio Agora os amarelos já estão cheios de esvete Isto é que é um comboio Vamos poder ver pelas costas Este barulho que estão a ouvir não se preocupem que não é nenhuma colónia de cães mas é um canil O canil O canil Já agora vamos filmar aqui Já agora vai cortando o comboio interregional nº 863 dentro de 5-6 minutos Ora temos aqui as tais duas linhas Que cheiro a cão Vocês aqui no vídeo não cheiram mas nem queiram cheirar isto Para aqui um cheiro a cão Estamos perto do canil Agora vamos continuar até com o tomil E agora temos um comboio de mercadorias Novas locomotivas 4702 Com o seu respectivo sinal de cauda Um comboio de mercadorias É um sábado Fantástico Até já E aí E aí E aí E aí E aí E aí